aqui na região de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, nós temos aí tempo bom nessa manhã de quarta-feira, ontem à tarde tivemos chuva bastante forte por aqui, predominou o tempo instável, aqui na fronteira entre Itaqui e São Borja teve registro também de quedas de granizo, a previsão pra hoje é de máxima de vinte e seis graus aqui pra toda a região, com pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo deve fechar a qualquer momento aí, essa é a previsão pra esta quarta-feira aqui em Uruguaiana e na região da fronteira oeste.